Está gostando? Esta calda pareia dá a agulmar! Olha, fazes-o desesperar! Não! Não, minha ideia! Não, eu não... É que o meu já não vimos o eu! É verdade, sabe? É verdade! Mas não me gosto do bottom todo, Olinha! Não me gosto do bottom todo! Não gosto do bottom todo, cara! Enxápeno! Enxápeno! Enxápeno e enxápeno. Ángá e enxápeno e enxápeno. Éste, chega uma. Obrigada.